A gente esperava que isso acontecesse antes do início, que o ex-presidente da Câmara foi iniciado, colocado como um dos maiores operadores lá no Congresso Nacional. A gente esperava isso antes. Eu acho que deixar ele presidente de uma sessão tão importante que é a sessão do impeachment acho que foi complicado e depois ficou bem claro para a sociedade que logo após, afastam ele do cargo de presidente. E agora tenta manobrar junto com o presidente em exercício do PMDB, Michel Temer, para não ter a cassação do Cunha, mas a gente sabe da influência dele no governo de Temer. O que eu vejo a sessão de Jandô, o pedido de prisão do senador Renan Calheira, do ex-presidente José Sarney e do eminente representante, está com muita oportunidade e com muita alegria, como cidadão e como militante, desde o presidente do ABD, na luta contra a corrupção e pelo fim da impunidade. Essa luta que a Lava Jato tem um grande papel da Lava Jato, na Alcina, é a luta que veio antes da Lava Jato e deve continuar após a Lava Jato. Portanto, eu acho que a grande defesa que nós temos que fazer, que eu particularmente procuro fazer, é a defesa da consolidação e da fortalecimento das instituições republicanas. Polícia, Judiciária Federal, Polícia Civil, Judiciário Público, Judiciário, as instituições mesmo parlamentares. E é fundamental que a gente possa extirpar da vida pública quem enriquece com a política, quem trata de corrupção, quem comete crimes, com a obsessão pública, como é o caso do senador Renan Calheira, que enriqueceu na vida pública, que não tem a mínima autoridade para comandar o Senado, muito menos o Congresso. Eduardo Cunha também não tinha. Eu preferia, em coxerir minhas redes sociais, que o processo de impunidade tivesse sido produzido. Foi Eduardo Cunha já afastado, já caçado. Eu acho que isso maculou no começo a legitimidade do processo de impunidade. Mas é importante ver que essa luta do Ministério Público, que essa luta contra a corrupção e a impunidade, é uma luta super partidária. Eu acho que interessa a todos os partidos, ou pelo menos a pessoa de todos os partidos, que querem fazer política, por exemplo, prezando pela ética, prezando pelo respeito ao dinheiro público, as coisas públicas. Tanto Romero Jucá, como Sarney, como Renan Calheira, são os poetes da corrupção na política. E tem que ser afastados, tem que ser punidos, tem que ser processados com direito de defesa, e espero que sejam condenados. Só para terminar, contra Renan Calheiros, já tem 13 inquéritos abertos no superfírito do deputado. 13 inquéritos. Não é possível que uma pessoa dessas tenha condições de liderar o parlamento, que é o presidente do Congresso, na linha de sucessão. Eduardo Cunha, eu, desde um ano atrás, porque eu encontrei as redes sociais na imprensa, pela cassação dele. Eduardo Cunha, na verdade, sempre foi conhecido como um cara que viveu na vida parlamentar, vendendo, comprando emendas, vidas provisórias, fazendo logo, da mesma maneira possível, para ganhar dinheiro para o político. Então, ele nunca deveria ter presido a Câmara, muito menos por notas na Câmara da Jornal. Pois é, isso, internautas. Embora o consenso aqui, entre os parlamentares, o desdobramento da Operação Barra Jato, ela deve ser ainda motivo de muitas discussões aqui na Câmara do Recife.